No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um renderizador gratuito interessante. E aí pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre o Twilight, um renderizador gratuito. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de te convidar a conhecer a nossa loja. Lá você vai encontrar cursos de SketchUp, cursos de V-Ray, 3DS Max, Lumion, AutoCAD, Revit, coleções de textura, blocos para Lumion, blocos para SketchUp, tem tudo o que você precisa para trabalhar com maquete eletrônica. O link está aqui na descrição. Então vamos lá, esse vídeo aqui mais uma vez será dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou dar uma repassada aqui no Twilight para você conhecê-lo por dentro. E na segunda parte eu vou fazer minhas considerações e eu vou falar para quem é este renderizador. Muita gente não vai se identificar com ele, mas existe um pequeno segmento que vai se identificar e muito. E eu vou falar sobre isso logo após a gente dar uma fuçada nele por dentro, beleza? Ah, então vamos lá para o computador, vamos começar. Maravilha, então a gente já viu a parte de download, traduziu aqui de uma forma muito ruim, né? Janelas, mas você viu que ele está disponível para macOS, ponto para o Twilight. E ele está disponível também em duas formas, a forma profissional e a forma robista. Termo ruim, né? A gratuita é essa, robista, tá? E como você pode ver, a instalação é muito tranquila e já aparece ali aquela barrinha de ferramentas. Esse banheiro aqui é a nossa cena que a gente vai trabalhar. A gente já salvou aqui as vistas dessa nossa cena e agora a gente vai começar a trabalhar os materiais. E aqui, logo de cara, a gente já vê o editor de materiais do Twilight. Então, cara, perceba que essa interface dele, ela é familiar. Eu já vi essa interface em algum lugar. E olha só, a gente consegue trocar a cena ali da prévia, muito legal. E é super simples de trabalhar com os materiais aqui no Twilight, tá bom? Você escolhe ali o preview e olha só, ele dá muito tipo de material diferente. E repare que os parâmetros para cada material são bem intuitivos e muito fáceis, tá? A gente vai configurando o material, ele já vai atualizando ali na prévia. Quando a gente muda de material, olha lá, mirror. A gente escolheu agora espelho. Aparece ali cor, que seria o diffuse. Shininess, que seria glossiness. Olha lá, papel de parede. Que bacana. E agora o bump. Repare que o bump, ele tem ali quatro opções, né? Na opção SketchUp, ele vai pegar o próprio mapa do diffuse que a gente aplicou lá no SketchUp. Em texture, a gente pode escolher uma textura específica para o bump. Tem também o procedural, que a gente consegue escolher entre uma lista enorme de mapas procedurais. E repare que size, na verdade, é a intensidade desse mapa de bump. Nomenclatura ruim. Esse é um ponto negativo desse software. A nomenclatura deles é muito ruim. Mas, é muito direto ao ponto, tá? Reflectivity. Perceba que mudou o termo. Olha lá, shininess. Então, em um é reflectivity. Quando a gente está trabalhando em espelhos, reflectivity. Vidro arquitetônico. Fazia muito tempo que eu não vi esse termo. É como se você pegasse um plano, aplicasse reflexão. Beleza. Temos, tipo, um espelho, né? E aí você pega e diminui a opacidade desse plano. Então, você consegue ver através dele. Mas, ele não vai ter refração. Os raios de luz não vão refratar. Vão apenas refletir. Ele não é fisicamente correto. Mas, ele é muito mais leve. Então, a gente chamava isso de ghost glass. Vidro arquitetônico. E esse cara oferece isso. Interessantíssimo esse histórico. Olha lá, de novo o bump. A gente configurando a intensidade do bump naquele slot chamado size. Muito ruim a nomenclatura dele. Metal. Olha lá, que bacana o metal. Repare que ele tem lá IOR. IOR seria o equivalente... Olha lá, IOR. Seria o equivalente a falloff, tá? Índice de refração. Também é um termo que está entrando em desuso. E ele tem os materiais prontos, né? Muito bom isso. Então, a gente clica ali com o conta-gotas e a gente já consegue trabalhar o material. Muito fácil trabalhar de materiais com ele. E olha só, isso daqui que vocês estão vendo vermelho é o safe frame. Lembra do safe frame do V-Ray? Pois é, esse cara tem o safe frame também. Ali a gente consegue configurar a resolução de saída. Uma coisa tão básica. A gente tem isso desde sempre, né? E o Lumion, de repente, não nos permite fazer esse tipo de coisa. E aí a gente vai configurando e repare que ele vai colocar outra linha de safe frame, que é pra mostrar o que é que vai ser renderizado exatamente. Olha lá as linhas horizontais. Que coisa! Fica muito claro que o cara que desenvolveu esse software era usuário de 3ds Max. Porque no 3ds Max o safe frame tinha, meu, uns três retângulos um do outro. Um era enquadramento, o outro era o que seria renderizado e tal. E aqui o cara tem isso também. Complicação besta. Olha lá as linhas na vertical, as linhas vermelhas na vertical. Não precisava disso. Complicou, mas beleza. Pelo menos a gente tem um super controle aí na parada, né? E olha só, aqui a gente tá configurando as opções de iluminação do ambiente. E ele tem um monte de opção. Muito legal, cara. Ponto pro Twilight, cara. Ele trabalha com mapa HDRI, ele tem céu físico, ele tem aquela sunlight. O cara tem um monte de coisa. Isso aqui que a gente tá vendo é uma volta no tempo. Essa era a realidade lá em 2010, 2012. Por aquela época era assim que funcionavam os renderizadores, cara. E de repente esse cara tá oferecendo um software gratuito com aquela tecnologia que a gente tinha lá atrás. Olha lá, colocando luzes. E aqui tem uma coisa interessante. A gente coloca uma luz e a gente configura aquela luz do jeito que quiser. Pode ser spot, tem luz IES, pode ser point light. Muito melhor dessa forma. Aí ponto pro Twilight de novo. Olha lá, IES. A gente consegue carregar o arquivo IES. Muito bom, cara. Olha lá o nosso safe frame. E agora a gente vai botar pra renderizar, vou mostrar um pequeno detalhe aqui. Ai, ai, não desliga o vídeo agora não. Que agora é a melhor parte de todas, cara. Que bacana, ele tem muito preset de renderização. Isso é legal também, facilita, né? Mesmo esse esquema de preset também é uma coisa que tá passando. E olha lá, vai renderizar, colocamos pra renderizar. Olha, a gente botou no modo progressivo. A gente entendeu que o modo progressivo é o melhor aqui pra ele, tá? Mas isso muda de cena pra cena, tá? Tá botando pra renderizar. Rei 3. Opa, olha aqui o pequeno detalhe. Olha aqui embaixo. Render time. 15 horas e 50 minutos. A gente renderizou essa cena aqui em um Ryzen 7 2700. Ele tem 16 núcleos ali pra trabalhar com ela. E ficou renderizando durante 15 horas. Pra falar, é lento pra caramba. É lento. Já vou falar aqui qual que é a jogada desses caras. A gente deixou renderizando por 2 horas. Depois de 2 horas, ele tava com essa mesma qualidade que você tá vendo. Só que a gente pensou, não, vamos deixar renderizando mais. Mas amanhã a gente vê como é que tá. E aí a gente voltou pra trabalhar no dia seguinte. E a qualidade tava muito parecida com aquela que ele tinha atingido depois de 2 horas de renderização. Então, ele é muito lento. E essa é a jogada de marketing. Tem a versão gratuita, que ela é completa. E tem a versão profissional, que é paga. A versão profissional custa 100 dólares. E aí ele tem um add-on, que seria um extra ali. Que é o The Noiser, que custa mais 60. Então, vamos falar de 160 dólares. E qual que é o grande lance? É que a versão profissional, ela é mais rápida. Teria conseguido renderizar essa cena aqui em alguns poucos minutos. Isso daqui era a nossa realidade lá em 2012. Então, o V-Ray 2.0 tinha uma interface muito parecida com essa. Tinha umas ferramentas muito parecidas com essa. Inclusive, depois dá um YouTube aí, que você vai ver a ferramenta de renderização em tempo real dele. Muito parecida com aquela de renderização de tempo real do V-Ray 2.0, tá bom? Então, isso daqui é uma volta no tempo. Mas, de repente, esse cara tá oferecendo, hoje em 2019, com um preço super acessível. E uma parte de graça ainda. Isso daqui é um modelo de negócio também do passado, mas é um modelo de negócio muito interessante que pode atender muita gente. A gente colocou um vídeo no ar ontem sobre o Lumion 10 e teve um comentário do Leonardo Gabriel. Muito interessante. O Twinlight vai se encaixar muito bem pra esse cara. Deixa eu só dar uma olhada no comentário dele. Olha, isso nos faz refletir uma coisa. Será que hoje em dia vale a pena investir em um software desse? A gente tá falando do Lumion 10, 15 mil reais, tá? Estou quase me formando em arquiteto, já faço alguns projetos por fora. E agora eu vou falar, é raro quem quer pagar um pouco mais caro pra ter um vídeo ou imagem renderizada. Excelente comentário do Leonardo Gabriel, cara. E o que eu falei pra ele é que, pra poder chegar naqueles clientes que estão dispostos a pagar o que ele quer, ele precisa se destacar no mercado, ele precisa ter um diferencial. Renderizar maquete eletrônica é difícil? Com certeza. É custoso? Com certeza. Mas pode ajudar ele a chegar nos clientes que tem mais dinheiro. Vamos falar no português, claro, né? E de repente, fazer um investimento no Lumion, que custa 15 mil reais, é um problema. E ele não tem certeza se isso vai realmente ter um impacto no bolso desse cara. Pro Leonardo, o Twinlight é uma excelente plataforma de testes. Eu, se fosse o Leonardo, pegaria um software como o Twinlight, estudaria ele e começaria a utilizá-lo nos trabalhos. Percebeu que isso tá tendo um impacto na receita? Começa a considerar em comprar a licença PRO do Twinlight, pra diminuir o tempo de renderização. Já vai ser um adianto no cara, vai diminuir o custo dessas maquetes. Percebeu que isso continua tendo um impacto positivo no faturamento da tua empresa? Aí você começa a considerar comprar uma licença mais cara. Seja de um V-Ray, seja de um Lumion da vida. Então, o Twinlight é uma excelente alternativa pra quem trabalha com projeto, pra quem tá querendo testar essa história de renderizar os seus próprios projetos. O Twinlight pode ser uma excelente alternativa. O Twinlight, ele tá disponível pro SketchUp a partir da versão 2015 até 2019. Ele tá disponível também pra Mac, olha só que bom. E o link pra download dele tá aqui na descrição desse vídeo. E claro, se você gostou dessa informação, não esquece de dar o seu like aqui embaixo. Um forte abraço e a gente se vê no próximo. Até lá. Tchau!